Eu vou fazer um teclado aqui para o meu YouTube Aqui galera Eu dou uma de um celular Eu dou uma de um celular E eu estou entregando um objeto para ele Para não é todo mundo que faz não Está com um mês mais ou menos Que eu achei um celular Estava até comentando agora Com um amigo da gente E passou um cara um banheiro para comprar As paradas dele sabe Aí eu disse é para aqui que eu vi o celular E ele parou e pensou Isso aí deve ter quebrado Eu fiquei chamando minha prima para o meu pai com os fitness No parque na cela Eu imaginei que ele tivesse caído lá de cima Não não, sai graças a Deus Minha mãe aqui Aí cara Eu digo pai Vê se você consegue desbloquear esse telefone aqui Aí quando eu vi apareceu uma foto do colega meu Que lá em frente lá de casa larga Ele passou de bicicleta e desviou Por cima da calçada, o telefone caiu Tava que ficava só igual esse daqui É para esse lado Claro que eu fui devolver Eu fui no mercantinho cara Pode ficar filmando Pode ficar filmando É para o meu filho Sim, está inscrito no meu canal aí Beleza meus caras Cara obrigadão viu Se inscrever no canal aí Obrigado aí brother Aí eu fui passando, fui no mercantinho Ali volta ao coração A minha mulher está mais lá Ali você tem boxe? Não, ali um Comer tanto dinheiro Comer tanto dinheiro Olha o mega tacadão Aí eu fui Ao retornar e comprei o celular Aí eu não conhecia o que eu vou levar Tinha aí que macho, três lotéricas macho Tu sabe porque foi esse negócio aqui? Tu sabe porque foi esse negócio aqui? Um amigo meu passou, eu estava tomando uma com ele Lá na casa dele Aí se você quiser para ti, você vai estar aí e tal Se quiser para ti Que ele me deu um bilhete Da loteria Não sei se era super sena Super mega sena Não lembro não Ele disse assim macho É Aqui tem um valor Eu ganhei, sei que tem um número Ele tem um valor É dez ou é vinte reais Aí eu me iludi macho Aí quando eu estava alisando Já eu disse Batei esse dinheiro aqui para essa casa Presta aí Aí é tanto que eu fui na lotérica Pagar um boleto para minha mãe E... E recebi esse dinheiro Quando eu cheguei dele Era só dez contas A mulher repetiu o jogo Eu fiquei com quatro reais Ô Rota Mas se eu invocar não Uma perdiada para entregar esse selo aí Todo mensagem que eu estava Que ele tem um grupo Que nós... Nós se viagamos É todo mensagem É todo mensagem É todo mensagem que eu chegava Eu ia lá ver se vieram a mãe dele Olhavam não era não Eu não vou mexer não Vai para cá Aí ligaram uma mulher Não ligaram uma mulher Mas ontem Aí eu Oba Talvez você é mulher dela Alê Ju É Ju O meu filho foi pegar um guindinho aí Eu não Meu filho Esse Júnior aí perdeu o celular E eu estou com o celular dele Para entregar Era a Ana Mas a mulher está ali velha Isso Aí eu não mano Está aparecendo fulano de tal Não é minha senhora Não é minha senhora Eu não sei que ele vai aparecer Vai é minha senhora Ela tem alteração 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 Não vai pro cara Ela vai para o cara Que lhe deu Mas a gente vai para o cara Que o cara Problema Ele vai para o cara Aí eu nem ligar Não deixa eu mentir não, chega aqui. O amor de Deus, cara. É, o senhor tinha tirado o Chico também, meu filho. A minha mãe tinha tirado o Chico também, meu filho. A minha mãe tinha tirado o Chico também, meu filho. Viu? É, mano. A minha mãe tinha tirado o Chico também. A negada disse que o mundo está perdido, mas ainda tem gente lá, né? A minha irmã, mano, chegava na faculdade, aí ela fazia educação física. Hoje ela está terminando a faculdade lá na Espanha. Se quiser praticar, ela andava com aquela bolsa cheia de tênis, roupa, de academia, essas coisas, que era para treinar depois de sair da faculdade. Tinha mãe de pegar o celular e botar no tanto do carro. Não foi uma ou duas vezes que ela perdeu, não. Mas ela conseguiu recuperar uma vez. O cara ligou, viu o nome do pai, né? Tipo, viu mãe, né? Aí o cara ligou. Opa, meu amigo, eu encontrei esse telefone. Ela tinha ido para a delegacia fazer o BO. Você entregou para a rede do homem? Entreguei, que é da neném. Aí, macho, você disse para a tia que o cara foi deixar lá em casa. Aí a mãe queria dar o dinheiro dentro da gasolina. Não, não, não. Não, não, não.